A CIDADE NO BRASIL Olá, mais uma edição do programa Jogo de Ideias. Hoje estamos falando diretamente da Sala Itaú Cultural, onde ocorrem as apresentações de poema falado. Vocês vão saber o que é isso, o que é essa série de apresentações. Poema falado, conversando com dois dos poetas. Aqui mais à minha esquerda, o André Valias. Tudo bom, André? Prazer estar de novo no Jogo de Ideias. O André Valias, que é poeta, designer, editor da revista Errática. Aliás, você está vendo aí, a gente vai passar dos dois todas as informações que você pode ter para acessar na internet as informações sobre o André Valias e o nosso outro convidado, que é o Canaã Ferraz. O El Canaã, que é também poeta, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de Martelo, Desassossego e Rua do Mundo. Por que falar poema? Eu acho que existe uma camada sonora, um tecido que quem escreve tem a noção do que fez ali. Tem uns vazios, uns silêncios, tem uma musicalidade que eu, por exemplo, quando escrevo, eu passo muito tempo falando para que eu próprio ouça. Você é o leitor. Eu sou o leitor, então eu fico lendo aquilo baixinho até achar que aquilo sonoramente está na medida que eu quero. Então eu acho que todo mundo tem muita curiosidade de ouvir essa música que o escritor impõe. O próprio autor falou. Isso vale para a prosa também, né? Eu acho que vale para a prosa também. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir e muita gente gosta de falar. Há poetas que não gostam, o Cabral eu detestava. Mas eu gosto. E você, Valir? Você que é um homem que, quer dizer, você profissionalmente trabalha com design, né? Ele tem uma frase que seja no jogo de ideias que ele já fez, nas oficinas que ele realiza aqui com a gente. Não entende a separação entre o verbal e o visual, né? É, tudo para mim sempre foi muito misturado. Até porque essa prática, quer dizer, minha prática profissional de design e produção de mídia interativa vem da minha atividade de poeta. De poeta tentando usar os recursos do computador para a poesia. E o computador é uma máquina interessante porque ele não distingue, ele é tudo código binário, né? É som, é texto, número, imagem, cor. Tudo isso é código binário. Que é a linguagem dele. O computador, ele de certa forma cria uma plataforma que incentiva você a estar destruindo essas fronteiras rígidas de códigos, né? E de certa forma a gente começa a recuperar a ideia de que o cérebro nosso é multimídia. As coisas não são muito distintas, separadas assim, né? A gente quando está lendo... Mas a percepção de umas pessoas e outras é diferente, né? A percepção visual, sonora... Mas por, na verdade, por circunstâncias mesmo de formação, de interesses, de aptidões. Mas no fundo a gente quando lê um texto a gente chega até a sentir sensação de cheiro, dependendo da passagem que você está lendo, né? É um processo interativo onde você vai enxergando coisas e ouvindo coisas, né? Então é um processo multimídia, né? O Eucanaan, ele, digamos assim, ele pode ser identificado assim como um poeta dentro de uma linha mais linear, quer dizer, tem lá os textos dentro, tem o seu livro, né? Os seus livros, os três livros e tal, é ensaísta e tal. Mas uma coisa que eu pesquei sobre você, que eu, numa pesquisa que a gente fez, numa entrevista que você deu para a Heloísa, é que assim como o Valias também, a questão do visual foi o que te impactou primeiro para as artes, né? Foi. E como é que você fez essa passagem do visual também para a poesia? Esse primeiro impacto, acho que você está se referindo a uma entrevista de polícia do Barco de Holanda, onde eu falava que eu conhecia arte moderna com o Matisse, com o quadro do Matisse. E ali eu entendi o que era arte moderna. E eu achei que eu queria fazer aquilo. E eu tinha, de fato, aptidão, sempre tive aptidão plástica. Eu desenhava, pintava, e eu achei que eu ia seguir esse caminho. Você não tinha relação com a poesia? Nenhuma. Com a literatura? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Qual era a sua idade na época? Ah, talvez eu tivesse, sei lá, 13 anos, garoto. Aquela passagem dos 13 aos 16 e as coisas... Pois é, que você tem ao mesmo tempo muitas possibilidades, muitas sensibilidades, e não sabe muito como canalizar aquilo. Eu achei que, normalmente, eu iria para esse campo das artes plásticas. Acabei não indo, talvez por uma certa preguiça. É mais fácil estar com papel e um lápis ou uma caneta do que você se armar de uma coisa tinta, teribentina, que era uma certa confusão. Mas acho que por comodidade eu acabei migrando para a escrita. Mas acho que quem lê o que eu escrevo percebe que ali é uma escrita de alguém que, digamos, sente com o olho, pensa com o olho. Tem, de fato, um olhar sobre as coisas físicas. Me interessa muito a materialidade das coisas. As cores, as formas, eu sou pessoalmente apegado a isso. Uma coisa casa. No início era apenas lé com lé, cré com cré e variações disso. Depois fez-se o hélio, e hélio seu parangolé. E, como o homem já era verbo, eis o que o homem disse. Se o chalé é a casa do barão do café, o parangolé será o palácio da ralé. Se os bichos se refugiaram na arca de Noé, as bichas estarão satisfeitas, felizes, no arco do parangolé. Se a oca é o abrigo do pajé e do seu povo, o oco do parangolé também será evoé. Pois se o gueto é bairro do não, o parangolé será a praia dos sins, de Ligia Clark, Monsueto ou Ali Salomão. Se o medo corre serviçal à saia da fé, o parangolé será de si mesmo o sal, a sé. Pois, que seja a linguagem, como quer o filósofo, a morada do ser. Mas eu vos digo, em verdade, que o parangolé é a casa do é. Só observar, que eu acho que talvez seja uma contradição, é que, embora eu seja tão apegado à plástica, o meu poema na folha não é, ou é minimamente. Eu não exploro o espaço da página. O espaço, a coisa gráfica. Até tenho, de certa maneira, tenho. Normalmente, as minhas estrofes são regulares. Eu sei que ali há uma relação com o espaço, mas isso é muito sutil. Eu não faço, vamos pensar, sei lá, nos poemas do Arnaldo, do Arnaldo Antunes, ou em toda a tradição, depois é concreta, inel, concreta, ou de alguma maneira, dialogo com aquilo ali. Não, eu não faço. Por quê? Não gosto, ainda que não gosto para mim, quer dizer, aquilo não funciona comigo. Você não gosta do resultado na página, você acha? É, é. Ou é um processo de criação que não tinha... Que não, 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 não funciona para mim. Isso ainda vai ser tema de um poema. Eu sou apegado, por exemplo, à margem esquerda. Eu não solto nunca o verso. Eu gosto de ficar coladinho na margem, eu gosto do quadrado, é um negócio cabralino. Isso significa que há um processo de criação poética, que é um processo, aliás, que é um grande processo de tradição poética, do trabalho com a palavra, com os sentidos, com a sonoridade. Pois é. Isso significa que você deve trabalhar, você lima muito a palavra. Mas o resultado ali no papel, se você olha, ele é absolutamente convencional. É o poema como se fazia... Sim, mas fazer isso não é nada fácil. Eu acho que não. Eu acho que não é fácil, não. Eu acho que dá trabalho para... Você teve como um poeta, porque eu queria que, da parte, da mesma forma que o canal falasse, da parte do André, de que momento a poesia te impactou? Eu quero fazer duas perguntas juntas. Ela te impactou? Quem poeticamente te impactou? E participando de uma oficina, assim, vendo as pessoas te ouvindo, você falando da sua poesia, as pessoas ouvindo, que é uma pergunta que normalmente aparece, né? Por que um poema como Descartes, por exemplo, para você está inserido no mundo da poesia? Por que aquilo também é poesia? A minha relação com a poesia, eu, quando garoto, desenhava muito, tudo levava a crer que eu seria um artista plástico. Mas, de certa forma, chegou um certo tempo que eu tentava... Eu sempre fui também muito fixado com teoria, eu sempre gostei, embora eu não tenha nenhuma aptidão de ensaíça, de escrever sobre isso, gosto muito de... É, isso é impressionante. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito dessa interlocução com teorias, isso me inspira e influi também muito o meu trabalho. Mas eu comecei a... O seu trabalho poético. O meu trabalho poético. E eu lembro que eu tinha uma certa dificuldade de ler textos, por exemplo, de teoria da arte. Eu tentava ler livros sobre arte e tal, e achava aquilo tudo muito longe, porque, de certa forma, é você estar falando em palavras, algo que, quer dizer, a teoria literária, ela é mais possível, porque, no fundo, você está usando o código... O mesmo código. O mesmo código é falado de uma outra faceta desse código. A natureza da reflexão. E na arte, eu achava a coisa muito arbitrária. E eu me deparei com o livro do Ezra Pound, A Arte da Poesia. E aquilo me fascinou, aquilo me amarrou muito. E, através daquilo, eu também comecei a ter contato com os concretistas. Isso você... Qual era a sua idade? Uns 15. Também nesse período que... Então, na verdade, quer dizer, a minha relação com a poesia surge de uma relação, de um conceito de poesia já dos concretistas. O poeta é o designer da linguagem. Quer dizer, isso, para mim, que realmente foi um impacto. Você pertence a essa tradição, você pode dizer? E, a partir daí, tanto o André Valias, poeta, como o André Valias, designer, surgem. Então, eu comecei a aprender também recursos, a tipologia, a desenhar tipologias, a aprender como editar coisas. E começo a fazer poesia não no papel. Nunca tinha pego um papel para fazer poesia. A não ser assim, muito precoce, com sete anos... Verso. Você nunca produziu verso? Recentemente, sim, mas nessa época, não. Eu não tinha essa sensação de que eu poderia fazer verso. Eu comecei a fazer poesia com uma técnica, que é a serigrafia. E a serigrafia é um trabalho de camadas. Você vai imprimindo, escolhendo coisas que você quer, já trabalhando cor, camada, tinta sobre tinta. Tem uma certa materialidade que me agradava muito e, ao mesmo tempo, me permitia fazer tiragens. Não deu dito por não, meta a língua, vírgula, vire a página, perde pernas pro ar, aspas, Palíndrome. 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 Procurar palavra em palheiro, sem circunlóquios, não faltando à clareza. Obstáculos não façam extensa e fatigante a marcha contra o dicionário, o gesto necessário e só. Dizer o que seja na máxima excelência a que chegasse em ritmo e conceito? Não. O poema perfeito por selo silenciaria, lugar vazio e seu nenhum desejo, azulejo sem qualquer desenho. Sem par, abriria a mão da palavra e, no ceder das mãos, não mais, apagou-se o lenho. Era o próprio pulso, fígado, o coração. O poeta é essa consciência da linguagem e, sobretudo, uma consciência que nasce da consciência de que a fala é um processo de automatização, de mecanização e, portanto, de esvaziamento da palavra, esvaziamento da consciência. Então, a fala se transforma num mecanismo de repetição, gasto, as palavras vão perdendo sentido, vão perdendo força, a gente vai usando para mera comunicação e perde toda a consciência dessa fabricação. E o poeta é o sujeito que tem a consciência disso e vai propor novos arranjos, novos esquemas e, necessariamente, esquemas que surpreendam o leitor. O que no parangolé é ovo, casa mais que nenhuma outra casa, a mais inteira, sem porta e sem tranca, casa antes da casa, partenó, barraco. O que no parangolé é ostra, o estranho, o compacto, chão, teto, dobradiça, é tudo. Eu acho interessante, em três trabalhos do André, o Arrastão, Oratório e o Poema Cívico, que há a sua percepção social, política. Eu queria que você falasse disso, principalmente no Poema e no Oratório, que também há um trabalho, quer dizer, você tem uma mensagem ali, além do trabalho estético e tal, você também tem uma mensagem. Isso é uma preocupação, nasce simplesmente, é uma observação que te faz levar aqui. Eu nunca tive uma relação muito grande, nenhuma preocupação com o engajamento da arte, nunca achei. Mas foram poemas que surgiram naturalmente, quer dizer, o Poema sobre o Rio é um poema realmente... Que é o Oratório. O Oratório, ele foi um poema que surgiu, é um poema interativo, foi até um poema, foi o primeiro poema que eu fiz com verba. Quer dizer, ele foi apresentado como projeto, eu ganhei, então, a Bolsa Estímulo do Prêmio Sérgio Motta, E aí pude, então, desenvolver esse projeto, quer dizer, a primeira vez que isso vai acontecer. Rio das Almas Morro da Babilônia Rio Sangrador Morro Copelizar Rio Perdido Morro Cara de Cão Rio Nunes Morro de São Zanual Rio Vexichas Morro do Boqueirão Rio Algodão Morro Paula Bandeira Rio Titundo Morro da Conceição Rio Rainha Morro Fogueteiro Rio Cabaça Morro Fundo da Grota Rio Faria Morro da Marimbeira Rio Titítico Morro do Caricó Rio Cachoeira Morro da Olariane Rio Gueringuegui Morro dos Unguim Rio do Vexir Morro dos Capric Rio Trabixer Morro do Pavão Rio Tabarra Morro dos Prazeres Rio Jacaré Morro do Saldê Rio Caldeire Morro do Cipó Rio Canuí O núcleo desse poema foram três poemas de inspiração. Um poema que eu me inspirei subindo a ladeira da minha casa e de repente eu aviso o Cristo de braços estendidos e uma lua cheia passando atrás dele e me veio a imagem de um goleiro na pequena área levando um gol e aquilo me motivou e ao mesmo tempo a locução embora não tenha absolutamente nenhuma ligação com o futebol mas você percebeu que aquela bola nem Cristo pegava de orelhada né e de repente me fascinou também essas metáforas futebolísticas né essa que eu usei no final do poema que é a bola rompendo o véu da noiva que é a rede né que é a questão da rede intervalo escuro fosso dos tempos subrepetício o jogo rasteja na assinatura escusa dos vultos de cartola unipresente o simulacro oco e alvo que a urbe estatui cristus redemptor hominis no pináculo da tentação ou será o astro que segura a rosa diminuta na proa da nau desgovernada insurrecta paisagem que irrompe do verde descreve parábolas em sua fome contida de ar gigantesca rocha de duro híbrido incorporado guinais o auspicioso sinal que abraça o vão anuncia a cidade que não é dos homens e nem de Deus o dia da redenção acima em câmera lenta passa rompendo o véu da noiva a gorda indefensável lua tem outros poemas que surgiram já realmente foram os primeiros poemas no papel mesmo que eu fiz que são os retratos são poemas que eu comecei a fazer e a partir de quando você? uns dois anos dois anos, quer dizer, muito recente muito recente Cantilena para Adriana Calcanhoto mais doce que a lira Helena por dentro pan por fora atena ânfora estrigídia caprina falena ortóptera penélope fia o Acre suave prazer de vencer vertigens a fina falésia que desafia e esse trabalho de palco é, esse foi um grande desafio para mim o que você se colocou ou alguém te colocou? não, eu que me coloquei no sentido que quando surgiu a ideia de transplantar aquilo que a gente fazia na errática que tentava ser uma plataforma de interação de códigos onde você pudesse publicar ensaios poemas visuais poemas verbais vídeo fotografia interagir com isso a gente pensou vamos tentar levar a errática para o espaço vamos tentar fazer isso ao vivo e aí você também se colocou dentro e aí eu me coloquei dentro assim com um frio na barriga imenso tá gostando da experiência? gostei da experiência gostei, não, quer dizer não me julgo a leitura dos seus poemas te soou porque isso já é uma é uma busca do Eucanã mas e pra você a leitura dos seus poemas como é que esse trabalho quer dizer o William Flusser até ele tem uma análise interessante que ele fala que o ocidente na verdade não tem uma escrita ele fala que os chineses tem uma escrita o que a gente tem é uma partitura da língua falada então de certa forma toda poesia ocidental ela quer ser falada mesmo que o poeta diga que não tem isso mas essa fala por mais que seja interna que ela não se manifeste mas a poesia ocidental das línguas ocidentais elas que usam o alfabeto porque o alfabeto é isso ele é um símbolo que representa um som diferente do ideograma o ideograma é uma imagem é uma ideia já é uma ideia já então o ideograma é realmente uma escrita e o alfabeto é uma partitura então ele sempre fica muito aquém ele é rudimentar o nosso código é rudimentar de escrita então há uma tendência de você estar sempre querendo ouvir aquilo mesmo que não seja por você mesmo mesmo que seja por outra pessoa eu concordo com isso tudo mas acho que ao mesmo tempo é fundamental que haja a leitura é como se ao mesmo tempo esse mesmo poema que quer ser que pede o ouvido ele pede o olho porque há ali uma tal trama de imagens de desmonte da língua da fala do discurso da compreensão que aquilo só se você ouvir aquilo um milhão de vezes quase quer dizer um milhão aí é uma projeção assim louca mas precisa ouvir muito para que você perceba o que está acontecendo ali que imagens são aquelas que metáforas são aquelas onde estão se operando aqueles cortes o que está impondo aquele ritmo que sintaxe estranha então alguma coisa só se revela mesmo quando você lê quando você se depara com a escrita no papel da janela impossível distinguir o vestido azul apressado adeus na louça improvável azul dos paralelepípedos menos ainda o passo tac tac a borda esquerda do rio também ele tingido pela hora e a ponte a torre as árvores nada contesta a monocromia da tarde exceto a tristeza que sinto traço negro nota pouco extensa e de resto inteiramente dispensável a margem desta tarde tarde demais nós estamos terminando o programa mas eu gostaria isso é importante o que o canal acabou de dizer de duas coisinhas para mim eu acho que nenhuma das formas é excludente é importante que as pessoas percebam isso que não há uma forma excludente quem exclui ou aceita é o leitor se ele quiser pegar o livro de Alcanaan e apenas ler eu jamais quero ouvir a voz de Alcanaan por exemplo eu pegar o oratório o poema civil eu jamais quero ver uma representação falada daquilo sei lá isso é uma determinação do leitor ele que tem esse papel ele que produz o poema que ele quer não é isso? claro claro e essa passagem da Errática para o palco além de ser uma vontade de trazer esses códigos que estão lá no computador para o palco é acrescentar a todas essas tecnologias a tecnologia da fala a tecnologia do corpo diante de quem está ali ouvindo e assistindo que aparece uma coisa tão antiga e tão originária e a mesma coisa pode ser uma coisa muito moderna muito atual muito contemporânea a mídia eletrônica ela é fria porque você não sente e o palco é quente o fato de você estar diante de pessoas de leitores e aquilo você sente então na verdade foi uma maneira de esquentar a Errática e é uma experimentação processos processos nós estamos terminando vou deixar acho que era um sim ou não para o Eucanã e para o Valias letra de música é poesia? sim é para você poesia? depois a gente volta para brigar então no outro programa está certo? muito obrigado André Valias mais uma vez está aqui com a gente Eucanã prazer te conhecer e onde você ouviu Errática numa parte do programa é a revista e uma série de espetáculos e aqui no nosso caso foi o poema falado tá bom? obrigado Valias obrigado Eucanã obrigado a você Jogo de Ideias fica por aqui a gente volta semana que vem mostrando uma outra faceta da produção cultural brasileira até lá Há um toureiro morto assim Rosa de cão bafo retalho gafanhotos vazante cabeça tripas estrondo água forte carvão azul contra o azul castiço ouro queixada o tombo toureiro morto um demiurgo desgraçado agrilhoado a uma rocha esquece o jugo e rejubila-se com a águia que devora seu doce amargo foie gras o tombo e aí o tombo e aí Obrigado.